O homem de idade não revelada à imprensa foi baleado na noite desta quarta-feira, quando deixava o bairro São José na garupa da moto de um colega. Segundo informações repassadas pela vítima, para a polícia militar, eles foram atacados pelos atiradores que seguiam em um carro preto. Nós estávamos falando com o piloto da moto lá, ele estava de garupa e o piloto da moto não foi atingido. Segundo o piloto, ele estava no bairro São José, ele estava na casa do piloto lá, ele foi pegar um dinheiro e na saída, esse veículo, um veículo preto, estava nas proximidades da motocicleta dele. Aí na hora que eles estavam de saída do bairro lá, o cara fez algum disparo e atingiu a vítima. Aí quando atingiu a vítima, ele já estava embarcado e acelerou, falou, vou levar ele para o hospital, de repente ele pode estar grave, vou levar para o hospital. Aí o veículo continuou seguindo eles até no primavera, aí quando chegou ali na rua São Pedro, eles caíram da moto e os caras efetuaram mais alguns disparos, só que felizmente não atingiu mais ninguém. Aí nesse momento ele fugiu, ele fala um Civic preto ou um Corolla preto modelo antigo. Fugiu ali em sentido o bairro Vilagem. Sorte, né, sargento? Duas tentativas, o rapaz ali apenas um tiro de raspão. Isso, isso, teve sorte, né. Duas tentativas, vários disparos e veio atingir apenas de raspão um tiro no ombro direito. Agora essa vítima, ela tem passagens, é conhecida da polícia militar? A gente vai fazer ainda o levantamento aí, a princípio não, eu não me lembro dele aí no meio policial, ele inclusive falou que ele é até evangélico, não teve, segundo mesmo, não tem risco com ninguém na cidade. A polícia militar realizou rondas para tentar identificar o veículo, bem como os atiradores, mas ninguém foi preso. Obrigado. 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 Obrigado.